As imagens de câmeras de monitoramento mostram três mulheres sendo perseguidas e agredidas com uma machadinha, engramado na Serra Gaúcha. Elas deixavam uma boate na região central da cidade quando a violência aconteceu. O agressor cometeu o crime porque uma delas não retribuiu o interesse dele. Não deu tempo de fugir, até porque ele me pegou de frente, né? Então, tipo, não consegui de forma alguma correr. Eu lembro de empurrar ele. Mas, ao mesmo tempo que eu empurrei, uma hora eu lembro que eu caí para trás e daí ele veio para cima de mim, que foi onde ele conseguiu golpear bastante minha barriga, minha perna, né? E eu estou com o braço machucado porque eu lembro de fazer assim, né? E ali as minhas amigas, na hora elas não correram porque elas pensaram em me defender. Em Canoas, na Grande Porto Alegre, Richard Oliveira Miranda, de 21 anos, foi morto na saída de uma festa. Conforme as investigações, o rapaz estava defendendo duas amigas de assédio. Quando uma briga generalizada aconteceu, ele acabou sendo atingido por golpes de faca na região do pescoço. O autor das facadas está preso. Outro caso que chamou atenção foi a morte do lutador de jiu-jitsu Leandro Ló. Vídeos divulgados pela polícia mostram o tenente Henrique Veloso, acusado de ter matado Leandro, em outra casa noturna, na zona sul de São Paulo, depois de ter atirado na vítima. Esse comprovante mostra quanto o tenente gastou na balada depois de matar o lutador. Mais de R$ 1.500,00 em uísque, gin e energéticos. De lá, seguiu para um motel, onde ficou por mais de 10 horas com uma mulher. Depois de tudo isso, o oficial se apresentou à Corregedoria da Polícia Militar. Para os especialistas, muitas vezes as agressões estão relacionadas a problemas pessoais. E a mistura de álcool e drogas acaba sendo um gatilho para descontar em quem não tem nada a ver. Em consultório, nós temos observado muito o aumento da demanda de pessoas que nos procuram para pedir ajuda por vício em substâncias como drogas e álcool. Essas pessoas nos relatam que falta a questão do limite. Elas não conseguem ter um limite quando estão sob efeito dessas drogas. Então, elas partem para brigas, acidentes. Elas não têm controle sobre o racional e agem puramente pelo impulso emocional. Então, nesses casos, a gente orienta quando a pessoa está vendo que ela está perdendo o limite, que ela está exacerbando, que ela não consegue ficar sem o uso dessas substâncias, que elas procurem ajuda psicológica, que elas procurem uma orientação de um profissional de saúde mental. Muitas vezes, o tratamento no início é bem mais simples e evita muitos transtornos, muitos acidentes e até casos fatais. Fiquei sabendo que tinha sido preso dois, o que desfaqueou meu filho e um cúmplice. A dor de impunidade passou, mas a dor de ter perdido meu filho nunca mais vai passar.